Olá, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil, sou Renato Sabadini, corretor, perito avaliador e proprietário da Sabadini Modos. E nesse dia 20 de setembro, feriado no Rio Grande do Sul, porque é dia do gaúcho, nós também estamos em festa, porque estamos completando oito anos de atividade. Em 2016, quando começamos, tínhamos um trabalho regional, local e regional. Hoje, já temos parceria com corretores e corretoras imobiliárias em todo o Brasil. Estamos consolidados, estamos buscando, inclusive, profissionais na área para atuarem e trabalharem aqui, na nossa sede em Constantino, Rio Grande do Sul, norte do estado, para nos auxiliar, nos ajudar, porque estamos ampliando as nossas atividades. Nesse período, atuamos com os financiamentos habitacionais, também entramos agora com o crédito fundiário, que é para compra de pequenas áreas de terra, com juros baratos e bastante prazo para pagar. Agora, estamos selando uma parceria com uma empresa credenciada pela ONU para a compra de créditos de carbono. Um projeto muito bom, precisa ainda de algumas regulamentações no Brasil, mas que vai gerar renda, receita para os agricultores, seja o pequeno agricultor, seja o grande fazendeiro. Quem preserva a mata nativa, faz reflorestamento, cuida das nascentes, inclusive, com plantio, por exemplo, de pumares de laranja, estarão habilitados para ganhar um recurso dentro do programa. Para isso, nós iremos trabalhar ao longo dos próximos períodos, 2024, 2025, que cada ano que vai chegando os debates do meio ambiente vai ampliando, inclusive, a demanda no mundo inteiro para um meio ambiente mais sustentável, mais respeitoso. Então, nesses oito anos, também servimos aos clientes. Então, você que foi e que é nosso cliente, amigos e amigas de Constantina, da região e do Brasil, porque temos clientes também em vários estados, nos proporcionam, através da exclusividade, em sua maioria dos contratos, a nossa relação séria de confiança, de transparência, tanto para você que coloca, que deixa o imóvel aqui em nossa imobiliária para ser colocado ao mercado, tanto quanto aqueles que adquirem, realizam sonhos, saem do aluguel e conquistam a casa própria, tanto nos financiamentos quanto na compra direta. Então, queremos, nesse dia, agradecer de coração pela confiança, pela parceria e queremos seguir em frente. Veja, nós temos as nossas mídias sociais, o nosso canal do YouTube, nosso site, que é sabadineimoveis.com.br, temos a página do Facebook, o nosso Instagram, tem também no LinkedIn e no Telegram. Estamos atuando em todo o Brasil com as ferramentas digitais, que também proporcionam e facilitam a vida do corretor e das imobiliárias. Nestes oito anos, tivemos muitos desafios, dificuldades, com certeza, mas também muitas conquistas. Nosso VGV, muito bom nesse período, e estamos conquistando cada vez mais venda. Isso potencializa e estrutura o trabalho de qualquer imobiliário. É por isso que, nesse dia, Dia do Gaúcho, dia 20 de setembro, comemoramos o nosso aniversário. E você faz parte desta história. Eu quero, então, agradecer pela parceria e pelo trabalho que estamos fazendo juntos. Conte comigo, estamos juntos nessa caminhada e, com certeza, estaremos juntos ao momento que precisar. Conte com a Sabadine Imóveis. Grande abraço. Até mais.